O São Caetano O São Caetano abre o placar no amigão Para silêncio total Arthur número 2 Vem chegando ali o Marcelinho Henrique Tentou o cruzamento da bola Olha o toque de cabeça Goool Edmundo número 9 25 segundo tempo 1 a 1 O lançamento foi feito Olha só a sobra de bola Pode imitar mais um Goool Edmundo outra vez A bola sobrou Pingou para ele E ele não perdoou não Vira o Campinense Para a alegria do torcedor no amigão 2 para o Campinense Vamos para o São Caetano